Olha, nós voltamos agora a falar do caso do bandido que foi preso após tentar fugir da polícia pelo telhado. A prisão aconteceu agora pela manhã em Ribeirão Preto. Com ele foram apreendidos aí mais de 300 mil reais. Tinha grana, né, inclusive as notas cheirando a erva do cabrunco e um cofrinho encontrado com muitas moedas com cheiro de chope. Como assim, Valentim? Bom, segundo a polícia, todo esse dinheiro, toda essa grana é do tráfico de drogas. O Guilherme Campos tem os detalhes e a reportagem completa agora, balança geral. O que tem dentro desse barril de chope? Daqui a pouco você vai saber. Essa história começou nas primeiras horas da manhã. Policiais civis de Ribeirão Preto foram cumprir um mandado de prisão em uma casa no Jardim Paulistano, na zona leste da cidade. E quando bateram no portão, veio a surpresa. O morador tentou fugir pelo telhado. Parou! Parou! O homem continua andando e cai. Desce! Desce! Depois disso, ele foi preso. E na casa dele, a polícia apreendeu mais de 320 mil reais. Dinheiro do tráfico de drogas. Ele tentou ocultar a sacola de dinheiro que ele tinha em sua posse, um dinheiro esse que já deu, contabilizou mais de 300 mil reais e tentou ocultar para não ser apreendido e não ser pego com esse dinheiro. Até pelo odor que o dinheiro está exalando e pelas anotações características de tráfico de drogas que foram apreendidas na casa dele, há fortes indícios que esse dinheiro seja proveniente do tráfico de drogas. O homem, de 29 anos, ainda jogou uma sacola de dinheiro na casa vizinha. E na residência dele, estava o barril de chope, cheio de moedas de um real. O barril era o cofre do traficante e deu trabalho para a polícia abrir. É característico, às vezes, de pontos de tráfico, uma apreensão em pequenas quantidades de dinheiro, inclusive moedas, né? E as moedas ele ia depositando nesse disperso de cofrinho, né? Esse barril foi apreendido no interior da residência dele e ele disse que funcionava aí como uma poupancinha. Mas, na verdade, é um cofre para guardar moeda, para ir juntando moeda. O homem tem envolvimento com o Tribunal do Crime e é o dono de um ponto de tráfico de drogas na Vila Elisa, na zona norte de Ribeirão Preto. A Diz de Ribeirão Preto deu cumprimento a um mandado de busca, numa residência de um indivíduo que já era foragido. Contra ele havia um mandado de prisão por um suposto envolvimento a um tribunal do crime. Então, hoje, ele também é apontado como sendo um dos responsáveis por um grande ponto de tráfico de drogas na zona norte de Ribeirão Preto. E demos cumprimentos ao mandado de prisão e ao mandado de busca. Então, logo ele percebeu que a polícia, quem batia no portão dele, a casa era bem fechada, ele tentou fugir pelos fundos. Mas, devido a ter uma cerca elétrica do fundo, ele acabou indo para o vizinho na lateral. Andou pelos telhados do vizinho e a gente só conseguiu detê-lo quando ele caiu do telhado. E se machucou e foi o momento que foi feita a sua prisão. A ideia dele era morar em um bairro distante do ponto de tráfico de drogas para tentar enganar a polícia. Por ele possuir mandado de prisão, por ser bastante conhecido nos meios policiais, ele estava buscando um bairro onde ele não passaria desapercebido, onde ele não seria reconhecido por policiais. Então, ele foi, através de investigações da DEIC de Ribeirão, conseguimos identificar o local onde ele estaria se escondendo. Uma casa de qualquer suspeita, bem fechada, o portão fechado, com piscina, ele gozava de um certo luxo. O homem já foi preso por tráfico de drogas. Ele saiu da cadeia há menos de um ano e vai voltar para a prisão. Dessa vez, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Informalmente confessou para nós, sabe que é o responsável, nós sabemos que ele é o responsável, confessou para nós a propriedade do ponto de tráfico, até disse que teria arrendado, ou seja, estaria só cobrando aluguel do ponto de tráfico, mas nós sabemos que ele tem envolvimento. Envolvimento tão direto que você vai ver as imagens aqui, que impressionam pela quantidade de dinheiro que a polícia encontrou. Tentou fugir ali pelo telhado, olha lá, fugindo, andando pelo telhado. A polícia já percebeu, apontou a arma, aí agora, tá vendo, olha lá, vai tentar, é na hora que ele acaba caindo, né, que ele tentou pular para o outro lado, a telha não resistiu e ele acabou caindo do telhado. Tem aquela imagem do dinheiro, hein, aquela montante, aquela grana toda que estava ali dentro da casa dele, a polícia separou em vários montinhos, né, e também o coprinho que nós falamos aqui, que ele usava ali um barril de chope de 50 litros, e a hora que a polícia tentou erguer, percebeu que esse barril estava muito pesado, não dava para perder uma pessoa sozinha. Então aí, falou que tem alguma coisa estranha dentro do barril, não é chope, né, era dinheiro. Primeiro, dinheiro em espécie, olha a quantidade de dinheiro, todos esses montinhos, e depois que a polícia foi contando e separando, descobriu que se tratava de 320 mil reais, é muito dinheiro que a polícia encontrou, e esse é o cofrinho dele, um cofrinho chique, né, um cofrinho diferenciado, né, se eu olhando assim, acho que não tem nada, mas ele está repleto de moedas de um real e de cinquenta centavos, que também agora a polícia vai contar, e esse valor de 300 mil, 320 mil, pode subir ainda mais esse montante que a polícia ainda está contando, porque é muita moeda, muita coisa na casa desse traficante. É muita grana, você cresce, olha o olho, cresce o olho e fala, rapaz, ó, quanto dinheiro, mas imagina quantos pais, quantas mães não choraram com seus filhos, né, que estavam na boca de fumo, levando essa grana para lá, tirando da casa, entregando na mão do traficante, quantas vidas não custam aqui esse dinheiro, infelizmente é um dinheiro amaldiçoado, né, é muita grana, mas quantas mães não choraram, quantos pais não choraram com seus filhos na boca de fumo, atrás dessa droga. E aí